Agora vamos falar de um outro homem que também faz uso de entorpecentes e após a injeção de drogas acabou surtando e ameaçando-o se matar, mas antes de explodir o prédio em que vive. Alfredo Neto, esse foi hoje pela manhã, Alfredo. Hoje, as primeiras horas da manhã, foi de mobilização da Polícia Militar, da Força Tática, a qual a equipe que ficou de plantão ontem, junto com a que assumiu o plantão hoje, tiveram que se mobilizar e juntas atender a essa ocorrência, que também foi assistida pelo comando da Polícia Militar, junto com o Rádio Patrulha, os agentes municipais de trânsito, o Corpo de Bombeiros e SAMU. A ocorrência começou no início da manhã, após um homem de 40 anos, residente de um condomínio que fica na rua Gineiroso, se quer na área central, ameaçar atear fogo no apartamento e se matar. As informações eram que ele teria passado a noite consumindo entorpecentes e perturbando os vizinhos. E durante o dia, ele disse aí, nas primeiras horas do dia, que iria se matar. Algumas informações davam conta que ele estaria armado dentro da residência, que teria uma arma de fogo e que seria de grosso calibre. A Polícia Militar pediu apoio do BOPE de Campo Grande para fazer uma intervenção nesse imóvel, mas não foi necessário, até o tanto que ainda não daria tempo para o BOPE ter chegado em Translagoas, que saído do horário, nesse requisitado que seria o período da manhã, chegaria por volta de 14 horas em Translagoas. Quando foi 10 horas e 30 minutos, os policiais conseguiram convencer esse homem de 40 anos a abrir a porta do apartamento e se entregar. No local, não foi encontrado nenhum revólver, nenhuma pistola, nenhum tipo de arma, não havia vazamento de gás e o mesmo foi levado para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde ele ficou sobre os cuidados médicos para receber os medicamentos, que o mesmo também sofria de problemas psiquiátricos, fazendo uso de entorpecentes, acabou piorando a situação e, após ser medicado, ficou aos cuidados médicos. A Polícia Militar foi para a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, onde registrou o boletim de ocorrência e o caso agora vai ser assistido pela Polícia Civil Israel.